Olá, sejam bem-vindos ao Super a Prova. Meu nome é Thaís Paiva e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o estudo da sintaxe. O objetivo da aula de hoje é reconhecer a relação entre verbos transitivos e os termos que os completam. Identificar os adjuntos adverbiais e reconhecer as circunstâncias que eles expressam. Reconhecer a agente da passiva e entender a sua funcionalidade no texto. Nós temos como complementos do verbo o objeto direto, o objeto indireto e os adjuntos adverbiais também. O objeto direto é aquele complemento que não necessita de preposição. Por exemplo, quem as temia? Além de nós. Quem temia? Elas. Vocês já elegeram seu representante? Então, nós temos aqui o verbo eleger e seu representante como complemento desse verbo. Sem preposição. Eles te receberam bem? Então, receberam alguém bem. Então, aqui no objeto direto, a gente não tem necessidade de colocar a preposição. Ele apenas completa o sentido do verbo de uma maneira direta. Mas nós temos aí o objeto direto preposicionado, que é um termo que habitualmente não viria acompanhado da preposição. Mas por questões de clareza, de ênfase ou até mesmo de adequação à norma culta, ele vem com preposição. Então, ele vai acompanhar um verbo transitivo direto e vai aparecer a preposição. Devemos amar ao próximo. O verbo amar, ele é um verbo transitivo direto. Mas aqui, usou-se a preposição por uma questão mesmo de estilística. Conhece-se a ti mesmo. Aqui também, esse a ti é mais para se adequar à norma culta, para não haver nenhuma confusão, nenhuma duplicidade de sentido. Nós temos ainda o objeto direto pleonástico, um pouquinho diferente do preposicionado. O objeto direto pleonástico, ele vai ser usado sempre para retomar o sintagma do objeto indireto, desculpa, do objeto direto e para dar ênfase também. Os elogios, aceito-os com muita satisfação. Então, o os aqui está se referindo aos elogios. Não teria necessidade de usá-lo, mas ele vai ser colocado na oração por uma questão de enfatizar mesmo o termo anterior. Essa falha de comportamento, eu desisti de entender lá. Então, o lá está se referindo a essa falha, também que já havia sido mencionado. A Joana, conheço-a desde criança. Então, não tem necessariamente uma necessidade de colocar, mas o objeto direto pleonástico, ele é utilizado para enfatizar a ideia. Nós temos ainda o objeto indireto, que é aquele complemento do verbo que pede uma preposição. Então, o professor aludiu, quem alude, alude a algo. Então, ao exercício, preposição a presente. Confiamos em seu poder de sedução. Quem confia, confia em alguma coisa. Portanto, a preposição está presente, objeto indireto. Eu lhe enviei todas as adaptações do texto. Quem envia, envia algo a alguém. O lhe aqui, representando o objeto indireto. Nós temos também o objeto indireto pleonástico, que assim como o direto pleonástico, ele vem para dar realce, ênfase. Ao detetive, todos os detalhes lhe interessavam. Então, esse lhe refere-se ao termo ao detetive. As noivas, desejo lhes felicidade. O lhes está retomando as noivas. Portanto, objeto indireto pleonástico. A nós, coube-nos. Os salgados são o nos retoma. O a nós. Também, complemento do verbo. Objeto indireto, para dar ênfase à ideia. Nós temos ainda, em língua portuguesa, o agente da passiva. Passiva e os adjuntos adverbiais. O agente da passiva é um termo que se refere na voz passiva analítica, para indicar o elemento que executa a ação verbal. Então, quando eu tiver o verbo na voz passiva analítica, ele pode ou não aparecer. O agente da passiva, ele sempre vai aparecer acompanhado de uma preposição. A homenagem será lida pelo aluno. Então, agente da passiva. As pedras foram arremessadas pelos baderneiros. Quando nós temos a estrutura de passiva analítica, nós temos a construção, o verbo em uma locução verbal. Na passiva analítica, pode ou não aparecer o agente da passiva, que é quem está praticando a ação expressa pelo verbo. O vilarejo estava tomado de invasores. Então, esse é o agente da passiva. Ou ele vai ser acompanhado da preposição de ou pela preposição pelo. E os adjuntos adverbiais, que são os termos que expressam a circunstância para o verbo, de tempo, modo, lugar, intensidade. A trovejou demais intensidade hoje à noite. Refere-se ao tempo em que aquela ação foi realizada. Você se cortou com folha de papel, aqui é um instrumento utilizado para cortar. Então, adjunto adverbial de instrumento. Estudou para a prova, então, a finalidade. Qual o fim de se estudar? Então, aqui, adjunto adverbial de finalidade no verbo estudar. Analise o trecho de uma peça teatral de Almeida Garri. Cena 5, Jorge, Madalena e Maria Jorge. Ora, seja Deus nesta casa. Sejais bem-vindo, meu irmão. Boas tardes, seu Jorge. Minha senhora mana, a benção de Deus te cubra, filha. Também estou desassossegado como vós, mana Madalena. Mas não vos aflijais. Espero que não há de ser nada. É certo que tive umas notícias de Lisboa. Pois que é que foi. Nada. Não vos assusteis. Mas é bom que estejais prevenida. Por isso, volodigo. Os governadores querem sair da cidade. É um capricho verdadeiro. Depois de aturarem, metidos ali dentro, toda a força da peste. Agora que ela está a se poder dizer, acabada, que são raríssimos os casos. É que, por força, querem mudar de ares. Então, aqui. Nós temos uma construção bastante diferente. O volodigo. É uma construção bem atípica, mas que se torna comum. Se a gente fizer algumas substituições. O termo lo recupera o objeto direto. E só tem essa forma porque o pronome vós termina com S. Então, a gente retira esse S aí. Numa possível reescrita seria, por isso digo isso a vós. Pronome vós no vô. Completa indiretamente a ideia do verbo dizer. Classificado aí como verbo transitivo direto e indireto. Então, digo algo a vós. Bom, pessoal. Por hoje é só. Espero vocês na próxima. Muito obrigada e até lá. Tchau.